Olá, vou fazer hoje um unboxing com vocês de um recebido que acabou de chegar aqui pra mim, ó, tá aqui ó Já viram uma caixa bem grande, ó, Gogo Air, uma bota fabricada lá em Franca Então, vou fazer esse unboxing rapidinho pra vocês aqui É uma bota com cano alto, conforme eu gosto, né, eu sempre gosto de botas assim Ela tem uma proteção muito boa na parte frontal da bota e na parte traseira também, tá, de borracha Ela é toda costurada, então, além de ser colada, vulcanizada, também é costurada na frente e na trás Pra que não solte, né, o solado da parte do couro Ela é toda em couro, com detalhes aqui em nylon, muito boa Um acabamento perfeito, muito top, um solado, muito bonito E que tem um grip bom, né, provavelmente Vou usar e depois eu faço um unboxing pra vocês Mas, ó, vale a pena Um design lindo Vamos ver o que tá escrito aqui na língua dela aqui por fora Provavelmente tem uma marca do CA aqui também, né, do lote de fabricação, que é obrigatório por lei Deixa eu pegar aqui Aqui, ó, CA 46902, lote 2022 Conforme NBR ISO 2347.15 Então tá aqui, ó, uma bota com CA É claro que ela foi testada pra algum tipo de risco de atividade Não são pra todas Mas eu já de antemão digo pra você Tem uma resistência muito boa aqui Pra maior parte dos terrenos que você possa caminhar Esse cano alto, gente Ele tem uma dupla função Que além de ter um visual Ele mantém o seu calcanhar sempre bem protegido contra entorces, né Isso é uma coisa importante O passador aqui, né, de plástico Um cadarço bem robusto Fácil de passar Um passador aqui ágil Tem essa alça traseira pra te ajudar a calçar a bota O fabricante diz que a palmilha, ela tem uma memória Então a palmilha, ela não amassa Vou tentar tirar aqui, ó Ela volta sempre pra função original dela É respirável Agora, um detalhe importante Uma bota de couro Ela tem as suas limitações de umidade, né As pessoas sempre perguntam Essa bota é impermeável? Na realidade, gente As botas, elas não podem ser impermeáveis Por quê? No passado, todo mundo queria uma bota impermeável Mas com o passar do tempo, a gente descobriu Que uma bota impermeável Não deixa o seu pé transpirar E não transpirando, o seu pé vai ficar lá dentro molhado E vai cozinhando o seu pé E com o tempo, você vai andando E vai machucando o seu pé, né Então, na realidade, a bota tem que ser transpirável Ela tem que molhar e secar muito rápido Você sabia disso? Então, gente Tá aqui uma dica importante Chegou hoje pra mim essa bota Eu já tenho uma parecida com ela Mas de outro fabricante E a gente vai usar bastante Depois eu faço um review Pra mostrar pra vocês Alguns detalhes importantes dessa bota Como ela se comportou Agora, pra você Que é um aventureiro que gosta De itens como esse Uma boa pedida Aparentemente não é pesada Mas ela é bem robusta Tá aqui Beleza? E se você não é inscrito no canal E assistiu esse vídeo até agora É hora de você se inscrever Ativar o sininho ali Pra você sempre receber uma mensagem Quando eu postar um novo vídeo E compartilhar na sua rede social Tática Militar 100% de couro BOP Ah, e aliás Eu fiz alguns reviews de bota Tá, eu vou deixar alguns cards aqui Não sei se desse lado ou desse E esse dia eu estava conversando Com o pessoal do trabalho A respeito disso Botas com CA É claro Nós precisamos Utilizar equipamentos Que tenham certificado de aprovação Porque a legislação Ainda não mudou E ela exige que você Utilize equipamentos com CA E lá diz que você tem que usar O equipamento Fornecido pela empresa Porém A gente tem que ter muito cuidado Com isso até Deixei lá bem claro Empresas sérias Utilizam EPIs bons Mas Existem muitas empresas Que Utilizam EPIs Que tem CA Mas que não tem uma qualidade Muito boa Inclusive eu vou deixar o card aqui Uma bota que eu utilizei Numa empresa Que eu fui fazer um trabalho Uns dois anos atrás Quando eu estava no período de férias E me deram Aquele EPI Eu tinha que usar aquele EPI Eu estava com a minha bota De segurança Mas muito melhor que aquela Mas eles fizeram eu usar uma bota Com muita Diferença da minha E por incrível que pareça Vocês vão ver no vídeo Eu pisei num palito de dente E furou o solado da bota E furou o meu pé Então ele tinha CA Era uma bota fornecida Por uma empresa Só que não era boa Então É ficar essa atenção aí Equipamentos com qualidade Equipamentos com CA Atendendo a legislação Porém Existem botas muito boas Robustas Com CA Que provavelmente a sua empresa Não fornece Por uma questão de estratégia De não ter conhecido De ter feito As aquisições Ou os testes de EPIs Um tempo atrás Um ano Dois anos atrás Três anos atrás E muita coisa aconteceu De lá pra cá Tá bom então Deixar essa mensagem pra vocês Um vídeo curtinho Falando um pouco sobre Um acessório muito importante No dia a dia No trabalho Enfim Você precisa ter Bons calçados Pra você Caminhar por longos Períodos E Não se cansar Um abraço forte Fixo e glúbio Fixo e glúbio